Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com o Ixion e eu preciso começar a fazer algumas coisas aqui que eu tô notando que tá começando a ficar muito densa essa parte da exploração espacial né então o que que eu vou fazer aqui vamos aproveitar que temos muita coisa para pegar aqui nesse nesse sistema ainda e um pouco de exploração para fazer e eu tô até ganhando até alguns pontos de ciência passivo bem interessante de jogar esse cara aqui para buscar mais alguma coisa gelo gelo vou precisar bastante que agora eu tô lidando com o ferro também não é tão importante mas tem aqui um de ferro no momento não é tão importante Opa tem silício aqui silício é bom aqui ó silício ferro e carbono pode ir então o que que eu fiz que nós vamos fazer nesse episódio aqui inclusive eu já fiz para a gente poder iniciar né eu já liberei o setor 3 que agora tá dando um aviso ali de que falta casa né Claro e falta comida para essa galera né então a gente tem que fazer todo aquele procedimento básico lá então que que eu vou começar fazendo aqui vamos já definir aqui a rua né em pausa aqui um definir já a rua que vai passar por enquanto em linha reta mas tem espaço aí eu preciso liberar aqui workshop que depois pode ser mudado de local a qualquer momento né e dois stockpile 12 né com material básico certo e aí a partir daqui esse cara já começa a construir então o que que eu vou querer a tap colocar o mess hall aqui mas depois eu vou mudando tá isso aqui é só para abrir o setor mesmo para ter o mínimo ali de condições para eles então tem aonde só não tem onde eles dormi no momento né eu tava dando uma olhada nas pesquisas eu já até fiz duas aqui né fora da gravação enquanto tava construindo o outro setor que foi a da enfermaria né mas por que que eu fiz essa da enfermaria que aumenta a quantidade de camas é e mais cinco porque fazendo ela eu já liberei aqui o cell housing e eu liberei a perspectiva falsa que aumenta a quantidade de pessoas nessa casa aqui nesse paredão em 30 por cento então o que que está causando isso aumentou de 125 agora para 162 pessoas cabem em cada um desses é dessas habitações tá então aumentou muito a quantidade de pessoas Marcelo mas tem a casinha lá que é mais confortável é eu prefiro o espaço tá utilizando essa aqui é menos confortável mas dá muito mais espaço para gente na base é claro que se organizar tem muita coisa tá fora do local ou inclusive eu desconstruí aqui dois dos 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 monumentos porque esse setor aqui por enquanto ele tá bem estável né eu só não sei se não tá contando aqui a estabilidade que a estabilidade ainda está contando porque os memoriais ainda estão aqui eu acho que sim tá por isso que tá contando ainda aqui mas a minha ideia de liberar esse outro setor aqui é que esse aqui eu vou especializar ele no nesses cara aqui ó tá em espaço então ali eu vou colocar todas as minhas docas vou colocar tudo referente a trazer material de fora para dentro tá então vou abusar disso aqui ó inclusive tem um componentezinho ali vocês aqui ó um agora agora já melhorou então vamos soltar essa pausa aqui na manhã né para o cara já começar as construções e vamos começar a puxar o material é eu só não determinei na verdade eu terminei sim porque que eu não 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 tá alcançando a rua aqui não alcança legal uma ruazinha aqui para alcançar e aí a gente vai retirando esse materialzinho aqui na manhã pode construir aqui tá não aqui não precisa Marcelo presta atenção aqui não precisa aí precisa de uma ruim aqui 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 também e aí a gente vai descendo e vai pegando tudo pode trazer aqui pode trazer aqui o bom é que a gente pode construir e desconstruir a qualquer momento nessas ruas então vamos lá beleza acho que com isso a gente vai conseguir pegar a maioria das coisas sem problema então vamos lá começar a recuperar agora os equipamentos enquanto isso os outros setores vão se virando lá né eles lá eles sabem o que fazer lá não precisa me preocupar eles já sabem para onde levar o material já sabe tudo é aqui só preciso ficar de olho nesse setor aqui a tá dando horas extras de trabalho aqui deixa eu só aí pronto desliga uma das farm aqui de farm não né fábrica certo aqui vai construir beleza então aqui vamos começar vamos lá população um apartamentozão aqui cabe cento e cacetada de pessoas certo e já vamos dar um destino aqui para essa galera que vai chegar aqui ó quantas pessoas vão morar aí Marcelo não sei mas eu sei que tem um local aqui onde não dá para aqui no meio onde tá a placa do setor eu não consigo construir essas estruturas de parede mas na parte de baixo que eu consigo construir em tudo né se é uma forma em uma informação relevante aí para na hora de construir essa área que pode ficar disponível para colocar outras coisas tá é eu não posso construir uma esses daqui que vão na parede mas eu posso construir os que vão no chão mesmo que pegue ali na frente da placa porque a ideia aqui é que a placa do setor esteja sempre sendo mostrada né essa é a ideia já tem gente machucada aqui coisa linda de papai os caras se machucaram já como é que pode negócio desse né população uma enfermaria aqui pelo menos por enquanto pode colocar em alta prioridade essa construção muito rápido de construir essa parte aqui já tô recuperando tudo que dá aqui ó tá disponível já vai levando para lá caramba tem sete um componente vai me ajudar muito esses componentes muito eu gastei quatro para abrir o setor então ainda fiquei no lucro de três na então tá tranquilo ó deixa eu ver eles ainda não tiraram todo o ferro daqui não ainda não tiraram isso tá me cheirando a exploit se eu cancelar a desconstruição ele fica esperando o material voltar mas mesmo assim ele tá contando bônus não não é para levar nada para lá não só pode desconstruir mesmo assim ele ainda conta o bônus falar o genetic conatos e o qual que é e o lunaclism né ó genetic conatos e o lunaclism os dois estão aqui eu deixei o marduk aqui porque ele é o único que dá bônus na área de produção né na na especialização em cadê aqui ó nos memoriais tem algumas pesquisas aqui e aí o marduk ele dá mais um de estabilidade se ele tiver num setor aonde a gente tem é tiro um de industrialização que no caso é aqui o setor dois né beleza enfermaria disponível começou a entrega do material tem pouco ferro aqui né mas eles será que vai pegar o suficiente aqui em volta a vai sim tem bastante não tiver a gente também já começa a trazer né e olha eu não sei viu mas eu acho que talvez eu vou fazer dois workshop para abrir o setor novo eu vou meter dois workshop colocar mais um aqui ó prioridade alta se eu diminuir a prioridade desse aqui é que eles entregue o material aqui eu tenha dois workshop porque não sei porque eu vou testar tem nenhum motivo específico não quero ver como é que funciona dois workshop tá disponível para construir aí né aí tem um detalhe né eu ainda tenho cadê eu ainda tenho 428 pode para trazer tá é que eu posso só diminuir a prioridade para trazer mas eu ainda tenho 428 pode fazer quando eu me sentir confortável eu vou trazer esses pontos todos de uma vez para derreter esse povo aí eu vou meter a demanda aqui de comida né dessa desse setor aqui olha agora precisa só de duas comida para alimentar 40 pessoas é muito bom mano é muito bom essas pesquisas setor comida pode começar a deixar 50 vai começar deixar 50 para cada setor como é que demora muito para levar para lá né 25 vai deixar 25 de comida em cada setor disponível aí aí o ferro pode trazer para cá no momento eu vou só mandar importar 30 por enquanto que ainda tenho para pegar aqui né eletrônicos pode ficar pode ficar um aqui pelo menos para a gente ter o que construir né tem que mandar não tem o local para pôr ele ainda beleza aí beleza agora eu tenho dois construtores precisa de mais um armazenador aqui pega tudo aqui já posso como a gente vai continuar passando essa rua vamos inaugurar esse setor em grande estilo é acho que eu não deveria passar essa rua assim porque eu é 163 depois tem mais um ainda que vai melhorar ainda mais isso aqui ele diminui a quantidade de energia e esse aqui a não tem não pensei que tinha mas não tem eu só não sei que que é esse protocolo me rei eu acho que ele libera alguma pesquisa em outra coisa depois eu vou acabar descobrindo em algum momento tá vezes a galera fica meio empolvorosa aí a marcelo mas tá eu mano eu tô lendo conforme o jogo tá indo tá eu não tô parando até mesmo porque teve coisas que eu li lá nas pesquisas lá no começo lá nos primeiros episódios e depois acabei esquecendo porque eu não sabia o que que era agora quando eu passei de novo para olhar eu entendi melhor essa parte da especialização foi uma delas tá eu cheguei a ver isso aqui ó eu cheguei a ver isso aqui nos memoriais aqui é o setor marduk tier 1 industrialização aí eu vi aqui os outros tipos de de especialização mas simplesmente a informação entrou por ouvido saiu pelo outro porque eu não tinha ainda né me deparado com a mecânica de de especialização de setor né agora não agora quando você lê a mensagem você já tá já tá ligeiro já no que que tá acontecendo vou tirar essa rua aqui aí beleza tem mais esse pouquinho para pegar vamos fazer mais um stockpile onde eu coloco isso aqui na verdade em qualquer lugar é só para trazer o material para cá a rua para cá para eu poder livrar nessa área de baixo para livrar logo essa área de baixo aqui ficou um fora e aí conforme eu for construindo aqui os as construções externas né que tem a especialização de espaço conforme eu for construindo a elas eu vou é desabilitando as que estão nos outros setores né essa aqui do setor aqui industrial principalmente eu quero remover o mais rápido possível essas daqui que elas estão ocupando mais espaço aí eu quero que elas passem para lá por enquanto talvez eu vou deixar com dois e viei tá dois é lo que vem que tá me parecendo que ele tá dando conta assim ó tá continua ali positivo ali tá subindo o reparo do casco tá mas por enquanto eu vou deixar com dois até mesmo porque né agora que aprendeu né temos diversas pesquisas e eu não cheguei a olhar mas vamos ver aqui no IV aí sim tem pesquisas que melhoram a velocidade e a qualidade do reparo e a eficiência então perfeito ó dois e viês aí acho que vai dar conta quando a gente vai usando ciência para fazer outras pesquisas é um acidente aqui setor número 3 passar aqui uma ruazinha aqui no cantóvis que e uma aqui também né já disponível e as saídas aí aqui vai os microchips pode buscar e essa rua aqui ficou faltando aí pronto vou levar embora pode levar embora aí consegui limpar o setor beleza fase 1 completo com a comida coisa linda hein é mas tá bonito deixa eu opa peraí tá bonito não quanto eu tenho de água eita só tenho 206 de água hum vamos nos deixa eu dar uma olhada aqui nas prioridades da minha nave agora vamos vamos com calma aqui eu tenho quatro naves é vamos pegar a dracar com a coala da coala é a única que é do setor 2 vou pegar minha primeira nave aqui certo e vou colocar ela com prioridade alta no gelo tá para que eu tenha pelo menos um trazendo gelo o tempo inteiro 33 de gelo dá duas produções não dá dá duas produções dá a 80 de água dependendo da distância vamos ver como é que fica né eu tenho bastante comida o suficiente ó então tá de boa pelo menos por enquanto eu quero começar a fazer esse tipo de teste aí para a gente começar a chegar em algum lugar todo mundo feliz todo mundo ok aí beleza setor limpo aí vamos começar as construções importantes agora deixa eu ver tirar essa rua aqui provavelmente ela vai me atrapalhar essa parte aqui de baixo também vamos lá vamos com calma agora né não não precisa colocar na opaço maior que a perna construção fábricas não não é fábrica é space então vamos lá eu quero pelo menos dois e vi aí tá então eu vou colocar o e vi aí ó tá vendo já para na rua ali ó então essa rua aqui vaza eu vou colocar um e vi aqui e um e vi lá do outro lado tá Marcelo mas vai ser mais eficiente se você colocar os dois perto do setor do outro lado mano eu quero colocar assim é não isso aqui é fiz errado né esse é doc Marcelo atenção space e vi aí aí um e vi aqui e outro lá na outra ponta beleza então agora eu já posso fazer uma demanda melhor aqui de 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 aço certo eu quero que me mantém aqui no setor 3 pode mandar o máximo que você quiser tiver aí para mim gente setor 2 é o responsável pela por essa fabricação aí tá é já desliga já energia deles né para as casas forem construído no desligar o disjuntor e aí também já a população não vem aqui para trabalhar deixa só eles desligados e aqui passa a linha reta certo aí a próxima construção espacial tem bastante posição espacial aqui é a doca tem que caber três aqui né uma não cabe não mas duas docas eu tenho duas atualmente eu tenho três que eu tenho duas mesmo né duas dá um total de seis naves nas pesquisas dela dá para aumentar a quantidade de naves deixa eu ler aqui velocidade 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 de construção velocidade 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 espaço para colocar recurso mais 40% e uma pesquisa desconhecida interessante mas não não aumenta só três naves mesmo já desliga né já deixa desligado já é quando a gente desligar lá é transfere as naves e e e manda para cá né E aí de espaço o Probe launcher não cabe e o centro de colonização Nossa olha isso a malditos malditos animais o que vocês fizeram tá então aí se eu fosse colocar eu colocaria mais um apartamento do outro lado isso me dá mais de 300 pessoas né aqui no setor e se sobrar espaço a gente completa com o quê um caso né se faltar mais apesar que vai acho que não melhora mais lá pelo mas tudo bem tem casa para ser construída ficar de olho aqui só na integridade ó porque como eu abri mais um setor né eu tô tomando mais uma paulada na integridade do caso mas me parece que está positivo né tá mantendo a positividade ali esse aqui também pode ficar desligado por enquanto dá uma pausa né infelizmente não tem blueprint ainda no jogo e nem vai ter provavelmente então tá aqui eu consigo colocar 300 e cacetada de pessoas que que é o que eu tô atualmente em média nos outros setores né 461 aqui só que eu quero colocar mais provavelmente mais duas trocas quantas naves tem no total que eu posso ter 369 10 então são três no máximo ou essa bala essa barra vai rolar depois eu acho que ela não rola não viu acho que essa quantidade eu vou colocar de naves que quer dizer né de naves de de carga né porque tem as de mineração também e as de ciência então seria mais duas docas será que eu tô sendo muito muito zoiudo porque aí praticamente não sobra espaço para muita coisa não viu se eu colocar uma aqui uma aqui acabou aí eu não consigo nem fazer o lançamento de satélite mas eu acho que eu quero quatro doc assim mesmo não tendo o lançamento de satélites aqui fazer o toalete aqui pelo menos desse lado aqui certo pode pausar essa aqui também desligar beleza é bom que gasta um pouco desse ferro que eu acumulei aí como é que ficou a entrada de gelo é a água tá em 44 a bola tá trazendo tá trazendo acabou de chegar setor 3 a galera já tá nervosa já menos 4 a de estabilidade lá e é que vocês estão putas a ataque já chega já com os debuffs todos né quando tem esse símbolo Zinho ali da taikon ali é porque é para todos os setores entende então vocês estão querendo já de cara que eu coloque estabilidade para vocês né alternative center cabe certinho não sobra espaço ainda os dois até alguma coisa que tem que caber aqui gente não é possível esse aqui que se for zero dá mais dois aqui dá no meio certinho esses passinho que sobra um bom aqui perdeu o acesso então significa que eu posso fazer a rua pelo menos por enquanto assim mas depois a gente tem que deixar pelo menos quatro espaço aqui né E aí me sobra essa área aqui ok gostei 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 ainda mais porque eu posso passar a rua aqui aqui no centro aqui vai ser um grande armazenamento de recursos né já ficou claro isso eu acho para vocês que como vai ter muitas docas aqui precisa colocar esse material em algum lugar e por falar nisso talvez a sacanagem né ó ó é muita sacanagem ok pode tirar pode ir pausando aqui gente suas construções essa aqui eu vou resumir não para aí por enquanto não faltou um pouquinho aqui de aço aqui para pegar continuar lançando aqui umas sondas quanto mais material e encontrar melhor principalmente se for carbono gelo tem mais gelo aqui perto opa o louco olha isso pertinho 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 tá tudo minerado aqui ó é só as naves irem pegar o gelo então de gelo tô tranquilaço por um bom tempo as minhas naves de mineração já estão paradas porque elas já mineraram tudo por isso só tá as minhas caixinhas né quanto a caixinha aqui é porque já foi minerado se tivesse para minerar estaria o símbolo da broca pesquisa será que eu posso fazer para melhorar as sondas deixa eu ver eu tenho 35 de ciência tem alguma coisa aqui cadê da sonda aqui problaunch aqui que eu tenho aqui aumenta a velocidade da construção verdade a construção aumenta 50% aumenta em 100% a velocidade da construção louco olha diminui o custo do polímero em um diminui em dois o custo do polímero um olha essa aqui aumenta em 40% o alcance do satélite do da sonda né esse aqui aumenta para oitenta porcento mas eu preciso desse antes e para ter esse aqui eu preciso do piei a tá da inteligência artificial que fica no teclab seria essa aqui que que ela me dá ela me dá velocidade pesquisa de mais 40 porcento eu acho que isso é bom porque aumenta minha velocidade de ganho de ciência passiva né vamos fazer essa aqui vou fazer fazer então mas estamos aqui para só se vir uma vez já deseditado vamos ver o que ele encontrou lá rapaz foi bom foi bom já dá para lançar mais um certo alguma coisa aqui em volta tem hidrogênio e mais gelo aqui ó tem mais silício cadê aqui silício e ferro aqui ó show preciso fazer alguns decretos aqui né então acho que seria interessante já colocar o aqui ó o deus center colocar ele aqui na outra ponta virado para cá ele não é horrível os tamanhos das construções né é muito ruim meu deus do céu vou colocar ele aqui preciso dele para decretar né fazer os decretos que que será que tem de pesquisa nele agora fiquei curioso e aí até bom né que eu vá fazendo isso aqui conforme o vídeo vai rolando porque tem muita gente que acompanha a série que não tem o jogo gente tá então o cara às vezes às vezes eu falar mas fiz tal coisa fiz tal coisa mas não mostrou até aí tipo essas pessoas que não tem o jogo tipo elas são desprestigiadas mano tem que tem que ter essa sensibilidade aí também com quem não tem o jogo cadê o dia o dia o dia o s ele aqui ó que que temos de que pesquisa nele propaganda olha aí a propaganda mais um de estabilidade eu tenho que ter o predict behavior modelo em diminui o aí ó tá vendo aqui interessante diminui em cinco ciclos é o tempo que demora para né colocar outra política em vigor a penalidade de estabilidade por trabalhadores acordados diminui em um e aqui é uma barra que indica o progresso para o tier 2 de uma especialização tá mais um de estabilidade pela propaganda é muito interessante hein eu vou colocar essa aqui na sequência ele já terminou a outra já deixa essa aqui pesquisando já vai não pera aí cancela só posso pausar é que eu queria ver do laboratório que tinha mais aqui liberado aumenta para 60% o tempo eu acho que vou fazer todas do laboratório vou fazer todas do laboratório primeiro porque vai aumentar a minha velocidade de ganho de ciência passa inclusive eu tenho que trazer o laboratório para cá né porque ele é uma construção ele é uma construção espacial a especialização dele bem interessante colocar alta prioridade nisso aqui e já deu o overwork aqui ó vamos é porque tem gente trabalhando aqui 10 aqui né depois aqui vai ter mais três tem que começar a trazer um povo para cá vamos lá vamos dar uma olhada para quem é que tá disponível aí no setor 6 nós temos 235 de 189 205 no setor um e vai diminuir ainda mais né se eu tirar 50 pessoas fica 155 e mandar para cá então 50 trabalhadores do setor um para o setor para o setor três inicia é o setor dois ele é muito perigoso tirar gente de lá então vou manter e vamos começar a descongelar mais gente então vamos começar a mudar agora tá lá e aqui seu objetivo primário é puxar é criou pode-se seu objetivo primário que aí já descongela lá no setor um mesmo perfeito e o restante não pera aí tá errado aqui aí tem que ser assim certo e a gente vai fazendo aos pouquinhos as demais aqui por enquanto posso deixar assim não tem problema não que tá sobrando né mão de obra beleza aqui tá dando mais dois aqui já vamos já meter uma propaganda sim e com isso nós fomos para negativo só tá de mais um ponto só que eu consigo através é que eu tô fazendo agora se as de ciência né tudo bem vamos aguardar essa greve aqui passar e chegar o povo novo aqui para trabalhar só tem um pequeno detalhe aqui das configurações que eu fiz né é no setor um não tem para onde levar gelo ó já tem 258 de gelo parado aqui ó esqueci dessa detalhezinho setor um aqui depois a gente vai passar por um por um grande né processo de de reforma colocar aqui que é mais perto passar por um grande processo de reforma mas antes eu preciso terminar o setor três vai trazer gelo para cá alta prioridade gente olha o tanto de gelo que tem aqui né porque é porque acabou o gelo acabou né e a comida tá basicamente tá dependendo do da água do gelo mas tem muito gelo nesse não preciso nem falar porque que tem muito gelo nesse nesse sistema que a gente tá né tem uma uma névoa aqui de gelo aqui tá tá garantindo muito gelo para gente lançar mais um aqui ó aqui é o tanto de gelo aqui do lado muito bom já deixa garantido aí tá esse episódio aqui eu não vou ir tá lá levar o material para cá para terminar o reparo tá já já tá lá já pô e aí faço a missão eu não vou ir para lá agora não tava no próximo episódio só vou encostar lá e aí no quando começar o próximo episódio eu já vou tá lá no no para para inicializar antes disso eu quero deixar o setor setor três aqui tinendo ele condições de trabalho foram otimizadas propaganda foi dada aqui aí já estamos neutros agora tá estabilizado setor certo que que vai começar a acontecer aqui provavelmente a gente vai começar a ter problemas elétricos quantas pessoas vão aqui vão nove pessoas eu vou ligar já esse aqui ó liguei certo aí vou começar a trazer o aço para cá beleza tá ligado e vou tirar o do setor dois que é mais importante tirar esse aqui para ter mais espaço para industrialização que essa aqui é um setor de industrialização então pode desconstruir esse cara aqui e talvez ligar esse aqui não ficou com horas extras e vou tirar de lá também a docking bay então vamos tirar a pausa desse aqui pode fazer a construção nessa docking bay aqui debaixo tá dando certo tá dando certo a ideia era essa mesmo talvez eu fosse mais inteligente se eu tivesse colocado o ZVA aqui em cima e aqui embaixo só docking bay porque aí eu deixaria todos os meus armazenamentos no meio virado para o mesmo lado teria eficiência máxima nesse sentido né de transporte bom eu ainda posso fazer isso nem tudo está perdido não só posso como eu vou fazer pior que esse aqui começou a construção logo ele né eu vou tirar esse aqui que nem começou a construção some daí vou tirar esse aqui de baixo pode começar a limpar aí o material e aí o IVA vai ficar aqui em cima certo o IVA vem para cá desliga ele e pausa a construção ver se o gelo já tá sendo levado para lá para o setor seis perfeitinho ó coisa linda de papai ó aí ó aí galera vocês estão muito acelerado aí ó começou a descongelar mais gente tá tranquilo bom a gente sempre tem que ter disponível a área de alimentação né então vou passar para cá para baixo ó a área de alimentação eu vou colocar o mess hall aqui e do lado dele como é que ele tem o tamanho chato né o stockpile dá para por aqui ó se eu colocar assim ainda sobra espaço para alguma coisa é se eu colocar ele assim eu ganho mais espaço né porque aí eu vou usar só um de tamanho aqui ó ele tem problema que ele tem seis se ele tivesse oito ali ocupava o espaço de e dois stockpile apesar que se eu colocar ele aqui ah vai assim mesmo ficar matando esse aqui ó aqui e um aqui perdi aqui esses quadrados aqui o ideal é não perder quadrados né mas esses aí eu abri mão aqui vai entrar a comida aí perfeito agora nós temos aqui dois locais para armazenagem então vamos desconstruir esse aqui para comida começar a ser transportada para lá e esse cara aqui também já pode ser desconstruído já sai do caminho aqui dessa área que você tá atrapalhando certo uma nova política pode ser colocada aqui e eu vou colocar comida generosa claro né comida generosa e aqui provavelmente nós vamos de neutro para mais um né não não vamos não mas tá bom estamos livrando aqui a área central que é importante agora que são elas hein vamos ver como é que fica aqui um dois e sobra um pouquinho claro né sobra dois sempre sobra dois espaços nunca é três tá agora eu vou ligar esse aqui e vou desligar esse aqui certo para começar a utilizar o material daqui o ferro no caso daqui para reparar o casco e aí eu vou fazer o seguinte tá certinho aqui armazenamento né então um dois três quatro aqui e aí o outro e vem aí cabe aqui um a cabe cabe assim ufa tô meu susto agora cabe certinho é tinha que caber né não faria sentido não caber e aí vou começar a trazer ferro para cá já aí beleza ferro já vai pode ir para lá então vamos desconstruir esse cara aqui e desconstruir esse cara aqui que ele tá no caminho esse aqui estou a desconstruir automático né é automático tem um caminho aqui por baixo então não vou quebrar a rota deixa eu só tirar o ferro daqui né que se não complicada a situação pronto área limpa remove aqui e mais um ele aí a rua aqui aí eu vou passar microchips para cá pode desconstruir esse manda embora esse microchip aí mano bom a princípio vou mandar a enfermaria para cá ela tem três espaços se eu remover só essas pontas aqui já o suficiente mas o problema é que que vai sair a comida daqui vai dar a volta por aqui para chegar aqui mas não tem problema é rápido esse processo só quero livrar essa área aqui que eu quero por a enfermaria aqui olha isso gente que coisa linda aí boa curti o maria vem para cá falta prioridade posso ligar esse aqui veremos beleza posso ligar de volta produção de ferro todo vapor de novo show de bola e a pesquisa ali ó 60% né só com a consciência passiva fazer as pesquisas do do laboratório gente falar para vocês viu faz diferença e aí o laboratório ele tem que vir para cá também né então aqui no canto vai ser a outra doca e essa aqui vai ser doca também posso ligar essa aqui vai dar vai dar zica claro que deu né caiu um disjuntor bonito bom vai zica energia enviei construção externa set de painel 2 225 eu tenho que tomar já já entreguei né o da missão beleza já entreguei o da missão então pode fazer e quatro microchip em tá mas aqui não tem demanda nenhuma de polímeros né então polímero aqui e vamos criar a demanda de polímeros para cá polímeros pode manter aqui pode manter mano vai precisar de muito depois vai para frente então deixa sem lá deixa sem guardado lá se precisar a gente faz faz uma pirula aí manda para outro lugar mas a princípio muito polímero eletricidade tá no talo 540 de 540 gente se eu até desligar esse aqui não vai cair o disjuntor de novo é que eu vou trocar ele né vou desabilitar o outro lado setor 1 esse aqui é docking bay beleza inclusive eu tenho que trazer para cá realmente polímeros né para construir naves e tal usa bastante será que vai ter carbono suficiente para isso não tiver eu tenho que ficar de olho na reciclagem eu já tenho 7 aqui ó talvez eu produza polímeros aqui na reciclagem faz 20 polímeros que eu vou fazer polímeros aqui ó vou trocar porque eu já eu sei que provavelmente eu vou me arrepender dessa 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 troca mas eu não quero muito ficar arriscando os polímeros não porque usa muito na construção dos painéis então tentar e focar da maneira correta liberou a doca aqui já a não tá pausada não tá sob construção por nem entregou o material marcelo é que eu não pausei ela na verdade eu não desliguei ela aí agora desliguei e pronto limpar aqui tocagem pode construir desligada quietinha sem fazer barulho essa enfermaria eu já posso quebrar ela já tem uma garantida ali que já me libera aí mais 40 de aço ela o que eu falei dos caminhões de comida vou dar essa voltinha aqui vou ver essas ruas bom tem ainda mais um de estabilidade importante que tem que vir para cá que é o lunaclisme a nenhum deles dá mais bônus de espaço né os memoriais a indústria e a indústria tier 2 comida comida tier 2 e população população tier 2 então aqui pode ser o normal mesmo o normal é o que vai gente acho que não né seria esse aqui ó vai 10 pessoas e esse aqui não vai pessoa mas mais dois microchip 5 por 6 5 por 7 7 por 7 é só coisa linda para encaixar né mas eu vou colocar aqui certo beleza e aí a gente finaliza agora colocando as construções que vão carregar esses materiais eu tenho que tirar essa a estrada do meio tá trazendo o material para cá para construir mas não tem problema de nova volta depois tira aqui ué quebrei a rua eles voltaram sacanagem e aqui agora aquela coisa bonita aqui de stockpiles 2 3 4 5 6 7 8 9 a claro que não ia dar né tudo bem é no meio aqui que a gente faz isso aqui o que tem vou tirar esses daqui não tem como né porque só sobrou dois espaços tirar mais esse aqui colocar aqui e aqui eu poderia mudar a maneira como o material vem para cá mas de qualquer maneira se eu colocar outro aqui é sobra dois espaços então não faz muita diferença não bom vamos deixar assim por enquanto vai desligar todos né posso esquecer ela começar a chegar o material aqui tem que tomar cuidado dessa forma gerenciar gelo e o gelo é zero em todos os setores menos não sei como é que ficou minha água deu bom porra deu muito bom coisa linda comida perfeito tudo muito bom tô gostando bom tá construído já esse aqui né eu só preciso agora ó tá subindo a integridade tá em 613 então tá tá sendo positivo assim então vamos remover esse cara cadê aqui não esse aqui na eviei eu cadê eu enviei aqui remover ele pode desconstruir certo e vamos ligar esse aqui perfeito e agora o iviei tá acontecendo somente aqui nesse setor é a única demanda que tá o setor 3 pode colocar mais uma política ainda então já coloquei aqui aqui em propaganda já coloquei comida generosa e o que que eu posso fazer aqui por enquanto é ele ainda não liberou ali a especialização do espaço viu não liberou não faltando construção eu tenho que terminar o que tem aqui vamos lá se eu liberar esse cara aqui o disjuntor cai na hora né mas eu posso por exemplo vir aqui desligar esse aqui e trazer gluttoni e o coala para cá pode ativar certo e aí a gente como é que faz mesmo para mandar para lá já que é só que eu tenho que desconstruir elas ficam vagando como é que eu fiz a outra mesmo que eu repatriei ela eu só preciso desconstruir repatriar acho que é isso né assim que terminar a desconstrução lá acho que fica disponível para eu repatriar ela aí tá desmontando agora eu não tinha colocado para desmontar mas agora eu coloquei vamos ver se ela ficou disponível agora eu achei que eu tinha colocado para desmontar é aqui ó é direto aqui gluttoni aqui coala e a gluttoni agora elas são daqui perfeito e eu quero mais uma de transporte mais um cargo chip pode fazer quando der tempo mano não precisa ter pressa não e aí já começou a vir material para cada então ferro tem algum construído esse aqui ó desliguei desliguei esse aqui tem nenhum construído ainda Marcelo presta atenção aqui ó tinha faltar desligar né eu pulei um né que tá no espaço beleza então pegar ferro silício carbono vou lançar mais um probe aqui hidrogênio aqui ó o gênio mais que mais opa e tem carbono show o galera é isso espero que vocês tenham entendido a minha ideia né começar a reestruturar os setores ó já ficou bem melhor visualmente falando aqui só precisa tirar sem enfermaria daqui né já já acho que eles terminam ali aí eu faço essa limpeza aqui mas eu precisava fazer esse episódio para a gente dar continuidade nas melhorias né agora pelo menos tá continuou aumentando ali o casco eu peguei firme aqui na parte da ciência né da das pesquisas secundárias aqui da ciência então comecei a entender melhor essa parte agora toda hora eu vou ali dar uma olhada o que que tem disponível para pesquisar em cima né mas os setores estão tão bem né tá a confiança tá subindo a integridade do casco tá subindo também energia já tô aumentando já energia comida não está faltando água não tá faltando tem muito recurso ainda para pegar nesse nesse setor tá aí aí no próximo episódio a gente já volta já com essa área energia é explorada né devidamente explorar devidamente com os recursos pegos e aí terminar de construir esse setor aqui e a gente se vê lá beleza a gente se vê no próximo episódio valeu show de bola falou o que é isso aí o que é isso aí